A insegurança em Caicó, de novo, a insegurança em Caicó vai aumentando cada vez mais, mas um assalto em Caicó, não vamos mostrar o rosto da vítima, mas ela vai relatar como aconteceu tudo em sua casa, na zona norte da cidade, como aconteceu tudo lá? Aconteceu assim, estava eu, meu pai, meu menino, e veio dois elementos, pulou o muro da vizinha, entrou lá em casa, aí ele disse, o assalto, se você chamar a polícia, a gente mata o seu bebê e o seu menino, aí foi, pegou, levou meu cordão de ouro, pediu a chave do carro do meu irmão, pediu a chave da minha moto, só que eu não tinha sabido onde estava a chave da minha moto, nem do carro do meu irmão, meu pai falou, e ele disse assim, então passa o dinheiro, aí meu pai disse, a gente não tem direito, não tenho dinheiro, não estou saindo para trabalhar agora, não estou com dinheiro, meu menino é pequeno, meu menino tem um ano e um mês, acordou assombrado, aí minha mãe, minha mãe é doente, nervosa, esse cara, esse cara é um tal do Maico, João XXIII, ele, aí chamou a polícia, a polícia veio, ele deixou no muro da vizinha, ele deixou as duas sandálias dele lá, aí a polícia veio, investigou, a polícia estava investigando isso para saber o que é que vai acontecer, um vizinho chegou e disse a gente, que tinha visto ele já, foi comprar uma bebida para eles, para ele, e ele perguntou onde é a casa de fulano, só que ele disse, não, eu moro aqui há pouco tempo, não sei onde é a casa dessa pessoa que vocês estão procurando, quando a gente deparou, quando eu estava trocando de roupa, deparou, eles com a arma na minha cabeça, dizendo um assalto, aí, dentro da sua casa, dentro da minha casa, eles entraram como? Eles entraram pela porta da sala, abriu a porta da sala com capacete, um já estava comigo, quando eu tinha 13 anos, estava comigo, ele me reconheceu, na hora que ele me reconheceu, ele abaixou o viseiro do capacete para me reconhecer, ele, mas só que eu reconheci ele. Quem é esse colega de sala de aula? Sala de aula, que é esse tal desse Mike, agora o outro, não sei quem é o outro, o outro puxou o cordão do meu pescoço e levou meu celular, e pediu dinheiro, meu pai disse que não tinha dinheiro. No momento estava você, e quem mais? Eu, meu pai, minha mãe e meu menino, meu menino estava dormindo, estava saindo para trabalhar, eles fizeram isso. Isso foi por volta de que horas? Foi mais ou menos umas 13h40 para 4h. Deste domingo? Deste domingo. Você trabalha em que? Eu trabalho no quiosso, na Praça de Alimentação. E aí, a sua mãe estava em casa, você falou também? Eu estava em casa, minha mãe estava dormindo em casa, acordou nervosa, e ela toma remédio, remédio assim, calmante, foi para assistir, baixou o hospital agora, aí eu vou saber como é que ela está no hospital, para eu poder trabalhar sossegado. Sua mãe foi parar no hospital, porque estava em casa tranquila, dormindo? Ela acordou com esses elementos, dentro da minha própria residência. E você, como uma jovem ainda, cidadão caicóense, que apelo você faz para a segurança pública? Eu quero mais segurança, mais policial aqui dentro de Caicó, mais segurança, que eles andam mais nos bairros, que eles procuram mais investigar, para ver se esses bandidos vão presos. Todos estavam armados? Não, só tinha um cara armado, e outro não estava armado. Era arma pequena, revólver? Arma pequena, revólver. Ele botou até na minha mãe, vai tudo para dentro do quarto, não mata vocês tudo, nem aqui. Se você chamar a polícia, eu volto e mato vocês. Minha mãe ficou nervosa, minha mãe ficou em tempo de choque. Daí levaram o celular? Levaram meu celular e meu cordão de ouro. E por pouco a vida, né? É, pouca vida. Que eles disseram que não chamasse a polícia, que matava a gente. A gente com medo, minha mãe nervosa, não teve condições de... Aí foi lá chamar meu irmão, que meu irmão estava dormindo, acordou assombrado. Aí a gente ligou para o vizinho, só que o vizinho não estava em casa. A gente viu só um tirinete de galinha. De galinha. Eu disse, mãe, o que é isso? Aí a mãe disse, não, é as galinhas. O cachorro lá tem as galinhas. Quando a Efe, a Fábrica abri na porta, disse, não se mexe não, que é um assalto. Aí pronto. E você deve ter escutado muitas vezes no rádio, anúncios de assaltos, no meu programa na TV. Nunca pensou que fosse passar por isso? Não, nunca pensei que fosse passar por isso. Eu pretendo mais segurança para a gente não passar por isso, porque vai chegar um tempo que a gente vai poder nem morar aqui. Tantos assaltos de Caicó, esses bandidos, tem que procurar o que fazer eles. Muito obrigado e boa sorte para você. Para você também. Muito obrigado por atender a nossa reportagem, para falar sobre essa situação toda em Caicó. Precisamos de mais polícia, de mais segurança aqui em nossa cidade. Novo governador está aí, questão em que envolve a segurança pública. E esperamos que Caicó se torne aquela Caicó do passado, Caicó mais tranquila. A situação é difícil aqui em nossa cidade. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente. Obrigado.